O primeiro ponto, então, nós vamos encontrar o Thunderbird. Vocês podem encontrar ele no baixo aqui. Se você digitar baixo aqui. Thunderbird. E ele já vai cair direto no post para vocês fazerem o download. Clica nesse item aqui, baixar sem o instalador. E aí é só aguardar fazer o download do software. Depois de feito o download, vamos fazer a instalação. Eu sempre faço personalizada. Aqui eu só vou manter o ícone na área de trabalho. E vamos concluir. E aí é só aguardar. Vamos lá.